A Associação Coral Brigantino em Bragança tem agora as suas instalações melhoradas depois de terem sido alvo de obras de requalificação no valor de 50 mil euros através de um investimento do município de Bragança. A sede localiza-se no espaço da antiga biblioteca e tinha vários problemas sobretudo ao nível do aquecimento e sanitários. Já precisávamos bem das janelas, não tinham vidro duplo, aliás tinham vidros partidos e etc. Não tínhamos grande espaço, era desconfortável no inverno, muito desconfortável porque realmente não tinha o mínimo de condições. Realmente agora as crianças estão muito melhor, já temos também ar-condicionado, as crianças têm outro conforto, crianças e nós temos outro conforto. Casa de banho, mesmo as casas de banho que só tínhamos uma e muito eficiente, e pronto, agora estamos melhor. É mais fácil, temos mais espaço também, a Pedra de Ara tem uma sala própria onde pode ensaiar, o que de antes não acontecia, tínhamos aqui os instrumentos e com crianças não era nada fácil. Presente na inauguração das instalações agora melhoradas, o Altar Cabrigantino salientou que este era um investimento necessário, que veio trazer conforto e melhores condições de trabalho ao grupo. Foi feito, era necessário, foi aquilo que efetivamente foi possível fazer nesta reabilitação deste imóvel, proporcionando melhores condições de trabalho, de conforto, para as associações que aqui estão sediadas, mais concretamente para o Coral Brigantino e também para a Associação Nacional de Professores. Foi uma reabilitação feita que entendemos que foi bem conseguida, de facto o espaço agora está mais bonito, está mais agradável, e estou certo que contribuirá também para um melhor desempenho, um melhor trabalho de todos aqueles que aqui estão. A sede à Associação Coral Brigantino é utilizada diariamente para ensaios dos vários escalões do grupo e tem agora um espaço melhorado, que veio facilitar o trabalho, trazendo mais conforto. A sede à Associação Coral Brigantino